Música Era uma vez uma aldeia e nessa aldeia vivia o pescador a cantar. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. Nessa mesma aldeia tinha um rei e esse rei era um rei muito bravo. Ele ouviu falar da cantoria desse pescador e disse Eu que sou o Deus aqui e mando em todo esse lugar, quem é que esse pescador que pensa que Deus é bom, mande trazê-lo aqui agora. E ainda disse Cabeças irão rolar. O rei mandou o soldado ir lá onde o pescador morava. O soldado chegando na casa bateu na porta. O pescador, ouvindo as batidas, veio em direção da porta, abriu e disse Pois não, meu amigo. O rei mandou chamar e disse que se não for, cabeças vão rolar. O pescador, ouvindo isso, fica apavorado, mas decide ir até o castelo. E lá foi ele. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. Chegando no castelo, se apavorou com o tamanho. Nossa, que castelão. E lá estava o rei à sua espera. O rei estava lá com uma cara muito de bravo e então disse ao pescador O pescador te chama aqui para dizer que não é mais para o senhor cantar essa música. Vou lhe dar o meu anel e se você perdeu, sua cabeça irá rolar. Mas eu vou lhe chamar de novo. Se você estiver com ele, todo mundo poderá cantar essa música. Ao contrário, ninguém mais poderá. Então pegou o anel do rei e foi para a sua casa, cantando a sua linda canção. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. E chegando em casa, com o anel em mãos. Mulher, 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 o rei me deu um anel, um anel para guardar. Guarda para mim, mulher. Que anelão, homem, que anel mais lindo é para mim. Não, mulher, para guardar. Se perder esse anel, a minha cabeça vai rolar. Mas mal eles sabiam que ali estava um soldado, espiando pela janela da casa, para ver onde o pescador iria esconder o bendito anel. E ele viu onde a mulher do pescador escondeu. Então depois, ele entrou escondido, pé por pé, na casa. E então pegou o anel. E jogou o anel lá no rio. Então voltou para o caspete. O pescador estava na sua casa bem feliz. Quando, de repente, alguém bateu na porta. E era um soldado. O rei mandou levar o anel. E se não levar, a sua cabeça irá rolar. Meu Deus do céu, mulher, mulher, mulher. Traz o anel, mulher. Homem do céu, homem. Você nem acredita. O anel sumiu. Meu Deus do céu, mulher, minha cabeça, mulher, minha cabeça, meu irmão. O pescador fica apavorado. Mas ele tinha muita fé em Deus. Então, ele ergueu suas mãos ao céu e fez uma oração. Deus, eu sei que o Senhor é bom, Deus. E o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, Deus. Terminando ele a oração, resolveu, então, ir pescar. Antes, ir ao castelo do rei. Mas ele não deixava de cantar. Deus é bom, ninguém duvida. Ele protege a nossa vida. Hoje, eu vou pegar o peixão. Enquanto ele estava lá, tentando pegar o seu peixão, de repente, ele puxa de dentro da água um peixe enorme. E ele começa, então, a pular de alegria. Peguei o peixão, peguei o peixão. Vou levar para minha mulher fazer com almoço esse peixão. Mas algo aconteceu. Quando a mulher estava limpando o grande peixão, ela percebe que esse peixe tinha algo diferente dentro dele. Quando ela olha dentro da boca do peixe... Homem, 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 homem do céu! Olha só o que tem dentro da boca do peixe! Do teu peixão, é o aner do rei, homem! Vem cá, ouve o aner! Quem, mulher? Quem, mulher? O aner do rei, homem! Meu Deus, Deus é bom, mulher! Deus é bom, ninguém duvida. Ele protege a nossa vida. Deus é bom, ninguém duvida. Ele protege a nossa vida. É o aner! Então, o pescador levou o anel até o rei. Rei, aqui está o seu anel, meu rei. Quando o rei enxerga o anel em sua mão, ele fica apavorado. Como assim? Como isso é possível? Onde você encontrou o anel? Rei, é um milagre. É um milagre, porque Deus é bom, rei. O rei vendo aquilo, acreditou que existia um Deus sim e que ele protegia a vida das pessoas que criam. E deixou que o pescador continuasse cantando a sua linda canção. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. Deus é bom, ninguém duvida, ele protege a nossa vida. E aí, crianças, gostaram da história? Eu gostei muito. Gostou, Manoel? Gostei. Gostou? Gostei muito! Eu também adorei a história desse pescador. Sim, história muito linda, falando que Deus é bom e que ninguém pode duvidar, porque ele protege a nossa vida. E na Bíblia, espero que vocês tenham com a Bíblia em casa aí, abrem comigo lá em Salmo 136. Mas espera aí, tem essa história na Bíblia de um pescador, de um anel, de um rei? Eu ia perguntar isso. Como assim? Na Bíblia, diz que Deus é bom ao tempo todo. Não fala a história do pescador, mas sim nos fala muito como Deus é bom. E no Salmo 136 nos fala assim. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. É o único que faz grandes maravilhas. Crianças, vocês viram o quanto Deus é bom? Esse rei era muito mal, porque ele queria ser que nem Deus. E nós sabemos que existe só um Deus e não a outro. Ele tentou enganar esse pescador, que era um servo fiel de Deus, alguém que tinha fé em Deus. Tentou enganar, esconder o anel, tentou jogar fora o anel, mas Deus, como Ele é bom, fez ele pescar novamente aquele anel na barriga do peixe. Para vocês verem quantas maravilhas, milagres Deus faz para ajudar aqueles que têm fé e sabem que Ele é bom. Que ninguém pode duvidar o que Ele pode fazer por você, por você, por você e por você, né? Isso mesmo, doutor Tic Tac. Hoje, doutor Tic Tac tem de pescador. Mas, lá nessa história, o que mudou a vida do pescador foi o que ele declarava com a boca dele, o que ele cantava, porque ele tinha muita fé. Então, ele cantava que Deus é bom e que ninguém duvida que Ele protege a nossa vida. Então, lembre-se, quando vem a dúvida, aquele dia que você está triste, pensando que Deus não te ama, canta essa musiquinha com nós. Deus é bom, ninguém duvida, Ele protege a nossa vida. Deus é bom, ninguém duvida, Ele protege a nossa vida. Tchau, tchau! Tchau, boa semana! Tchau, tchau!